Sou mulher de Deus, para um reino como esse A Graça e a Paz de Jesus, nós estamos aqui em mais um Talk pra Elas, onde você é sempre muito bem-vinda. Aqui no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 23, a partir do 26, vai narrar a história de quando Jesus estava carregando a cruz, que nem devia ser dele, que nem era dele. E aí a gente sabe que ele já tinha passado uma noite muito difícil, onde seu corpo já estava completamente dilacerado, suas costas chicoteadas, Sua cabeça perfurada por aquela coroa de espinhos. Jesus já havia sido esbofeteado, a noite tinha sido muito difícil. E no caminho da Via Dolorosa, o texto nos diz que os soldados romanos viram um homem chamado Simão e pediu que ele carregasse um pouco a cruz. Nessa hora, nesse texto, vai nos dizer que Jesus, no momento em que Simão toma a cruz dele e o ajuda a carregar por um tempo, Jesus levanta o olhar e ele observa mulheres que batiam no peito e se lamentavam por ele. Sabe, muitas vezes, quando nós estamos também carregando as nossas cruzes, nós ficamos com o olhar para baixo. Muitas vezes nós estamos ali nas nossas dificuldades e a nossa visão é sempre muito para baixo. E Jesus nos ensina que quando alguém nos ajuda, mesmo naquele momento onde a gente só queria respirar um pouco melhor, ainda há espaço para levantar o olhar e olhar para o próximo. É incrível, esse texto sempre me tocou muito, porque Jesus olha para aquelas mulheres e ele diz o seguinte, Filhas de Jerusalém, não chorais por mim, chorai por vós mesmas e por vossos filhos. Está aqui no versículo 28. Porém, Jesus, voltando-se para elas, disse, filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. E aí ele segue dizendo, ele fala assim, olha, vai chegar um tempo muito difícil, onde vocês vão perceber que se fizeram isso em lenha verde, o que farão na lenha seca? Tipo, se fizeram isso comigo, o que vão fazer com vocês? E ele sabia que era impossível, irmãs, não chorar. É impossível ver um filme que a gente sabe que é pura encenação. A gente vê o filme A Paixão de Cristo e eu sou uma que eu não consigo olhar certas cenas. Era impossível aquelas mulheres virem o mestre daquela forma e não se comoverem. Mas ainda assim, Jesus, ele deixa um exemplo de direcionamento, um exemplo de coragem, um exemplo de chorar no lugar certo. Quantas vezes nós estamos fazendo o contrário? Olha o que ele nos ensinou, não chorem por mim. Chorem por vós mesmas, chorem pelo que pode estar por vir. Ele está nos dizendo o seguinte, olha, eu estou cumprindo a minha missão. Eu sei que não está bonito de ver. Eu sei que fisicamente falando, não combina o que eu estou te pedindo. Mas espiritualmente falando, abra os seus ouvidos. Não é por isso aqui mais, eu estou cumprindo a minha missão. Eu já chorei por mim, ele já tinha passado pelo Getsemane. Eu estou agora no momento crucial, literalmente. Eu estou no momento onde eu estou finalizando toda a obra. Eu vou sair vitorioso disso. E às vezes nós estamos caminhando e não estamos levando a sério esse ensinamento, essa ministração que Jesus nos dá naquele momento tão difícil. Quando alguém tirou dos ombros dele uma cruz tão pesada, ele ainda esmagado e ferido, ele levanta o olhar e ouve aquelas mulheres chorando e ainda tem tempo de ensinar. Por que eu digo que às vezes nós estamos fazendo o contrário? Porque às vezes a gente se submete a um choro para o passado e leva a vida de qualquer jeito. A gente às vezes endossa, corrobora com a nossa fé, como se somente chorar quando a gente faz uma oração, quando a gente vê uma cena, quando a gente vai ceiar, quando a gente lembra de Jesus, o quanto ele sofreu. Aí a gente chora. Tudo bem. Mas e para frente? Será que a gente tem se lamentado nos pés do Senhor, pelas nossas dificuldades, buscado dele um enchimento do Espírito Santo por nós e por nossos filhos? E também filhos na fé? Ou será que a gente é super sensível, nós mulheres super sensíveis, a pensar num Cristo sendo injustiçado e só chora para trás? Mas para frente a gente só quer sorrir, a gente só quer levar a vida da forma que a gente deseja. Não é isso que Jesus espera de nós. E nesse texto fica muito claro para nós que é necessário enxergar com os olhos espirituais, enxergar além da matéria, olhar para o passado, ainda que ele seja muito doído, o passado de Jesus. Olhar, pensar na via dolorosa. Sim, a gente se emociona, mas lembrar que ele venceu. E se ele venceu, nós também vencemos com ele. É isso que a palavra nos diz. Então a gente tem que olhar para o passado com glória. Olhar para o passado e fazer ele nos encher de alegria. E para o nosso futuro, com clamor. Não é com tristeza, não é com indiferença, não é com falta de paz, mas é com clamor. Quando ele diz chorar por vós mesmos e por vossos filhos, é clamem. Vivam uma vida de clamor, uma vida. Andem no Espírito. É isso que o Senhor quer para mim e para você. Deus abençoe sua vida. Compartilhe essa mensagem com as pessoas que você ama. Envie pelo WhatsApp, para as suas amigas. As pessoas que às vezes você pensa, Ah, eu queria tanto falar de Jesus, mas eu sou tímida. De alguma forma, envia essa mensagem. Para que juntas nós possamos salgar a terra. Deus abençoe você. Fique com Deus. Tchau. Sou mulher de Deus Para um reino como esse Que sim.